DELTA TEAM, CRISS aqui. Vambora. Pode pegar ele. É que tem um filho da mãe ali que já tá indo pra torreta. Deixa eu derrubar ele antes que eu pegue o Dragon Move. Aí, só dá um tiro na bunda e derrubar ele. Antes que os outros venham já, né? É. Ah, eu não tenho espaço pra Dragon Move. Filho da puta, filho da puta. Ele tá indo pra lá. Caralho, ele teleportou, mano. Vai tomar no cu o jogo. Nossa, acertei um tiro magnífico nele. Jogo o que que você falou? Ele teleportou. Ele tá na torreta? Não, eu matei ele já. O jogo sacaneou, cara. O jogo sacaneou agora. Ele tá indo pra lá, ele tá indo pra lá. Não tá mais. A sombra deles é meio cagada. Normal. Ai, filho da fruta. Sai. Larga essa torreta. Tá. Fica aí que eu vou cuidar dos caras que tão vindo aqui atrás. É. Ele já me arrebentou aqui. Filho da mãe, eu vou levar facada na cabeça, seu viado. Vai, 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 vai. Eu tô atirando nele aqui. Vai, vai, vai. Cuida. Nossa, eu dei um muro. Eu dei um muro de nada. Eu dei um muro de nada. Eu dei um muro de nada. Ih, já pegaram a torreta. Falei. Vai ficar bugado mesmo aí, tio? Vai ficar bugado mesmo? Serião? Você não vai querer levantar aí não? Toma, viado. Acabou minhas balas de rifle. Mas eu explodi o cara da torreta. Tá, acabou a munição de rifle, então vamos descer, né, cara? Vambora, vai. Não aguento mais ficar aqui. Pô, tem munição de rifle aqui. Antes que comece a vir mais. Mano, a Dragon Nuve aqui, ela parece uma VSS Ventores do... Nossa. Do... Do... Eita, carinha! Nossa, o outro pegou a merda da torreta. Ah, ele tá mirando em mim, carai. Não vai conseguir acertar, não. Eu já acertei a merda do crânio dele. Mano, na moral, esse seu rifle aí é muito melhor do que esse aqui. A mira do Chris, cara... É, ele não é. É... Bom, vamos vazar, então. Tá, vambora. Tem coisas aqui também. Nossa, que jurável que isso aqui é um baú. Baú da felicidade. Baú, baú da felicidade. Não, cara. Olha o tamanho desse lugar aqui, velho. É um... Parece um jogo em mundo aberto. Agora quem manda essa porra aqui sou eu. Eu achando, caramba, ferrou. Outro cara pegou essa porcaria e vai ver. Eu sei lá. Tô com um parrão. É claro. Nossa, eu vi um delay de render aqui, cara, no jogo. Bora, garoto. Nossa. Aqui tem aquela paradinha aqui, lembra? Lembro, lembro. Isso aqui é um easter egg lá que você falou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí que eu vou tratar ele como ele deve, ó. Lembrando, pessoal, que se não é... É assim que você trata a sua madruga. Pior que o cara é pai parecido. Chega aí, chega aí que eu vou curar nós aí. Ah, eu só tô com um ponto de vida faltando aqui. É, mas eu tô morrendo. Cara, será que a gente... Eu acho que o nosso vídeo vai ser encerrado antes de enfrentar aquela barata aranha lá. Dá pra gente encerrar lá ou dá pra gente enfrentar? Porque o capítulo termina depois que ela morre. Ó, na hora do vídeo eu vou cortar essa parte da minha voz. Mas aí você não fala mais dessa barata que eu vou cortar a parte que a gente falou, tá? Só pra ter um pouco mais de empenho. Ah, para! Como se todo mundo soubesse, né? Tá bom, tá bom. Deixa baixo. Tô passando vergonha. É a mesma coisa que você falar que a Jill tá morta, pô. Verdade que ele faz suspense, né, pô. Desde a gente teve uns 5, todo mundo sabe o que é acontecendo. Eu achei que você ia começar a fazer a intro do Beca e Sedu agora. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. Ô, Mia, me jogue pra cima. Ele não fala tudo bem com vocês. Ele fala... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Pô, mano, que porcaria que aconteceu. Eu sei que eu voei, mas eu queria saber. Nossa, quase que você morreu. Tá, tá explodindo muita coisa aqui mesmo. Aconteceu uma parada muito engraçada agora, tu não tem ideia, velho. Você que atirou ou fui eu? Fui eu. Nossa, muito legal isso. Mano, cura eu de verdade, velho. Usa uma erva decente em mim, mano. Para de usar essa miséria aí que eu quero ver você cair também. Nossa! Se você visse o que aconteceu aqui. Eu morri! Eu morri! Olha essa sua risadinha. Pô, mano, eu falei pra você, ó. Usa a porcaria de uma erva decente. Aí você vai e faz o quê? Mano, tá ligado a hora que você deu o mortal lá? Aham. Acertou o meu uppercut e o seu no cara. Vai, vai. Você pediu pra eu te jogar aquela hora. Ei. Caramba, acho que eu vou ser explodido aqui. Aham. Mano, eu devia estar com o rifle agora pra explodir. Vamos, vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos fazer... Véi, dá um speedrun. Dá um speedrun, dá um speedrun. Dá um speedrun. Fazer esse cara voar aqui. Ah! Caralho. Ele tem explosão. Cura eu de verdade, na moral. Não vai ficar com essa porra. Aeee. Olha o bomba. Olha o LF. Explosivo, detonator. Ah, sou bem eu que estou fazendo explosivo aqui, né? Então. Aprende com eles, mano. Eles vão te dar um tutorial de vida. Sai! Ó, não fica parado. Não fica... Nessa parte, não fica parado. Ah, estou tentando, mano. É engraçado ver eu voando. Eu sei que ver voando... Ver gente voando é engraçado. Ver você se voando também. É engraçado, mas não... Não fica parado porque tem filha da puta com flecha. Tem filha da puta com... Mano, da onde sai esses caras, véi? É do buraco no cu do jogo. Só pode ser. Morreu. Vai vamo... Nossa, olha o sangue. Cadê o cara? Cadê o dinamite? Cadê o dinamite man? Ele explodiu. Ele se explodiu. Peraí que nós vai ver o que vai acontecer aqui. Oh, my king. Cê é doido, véi. Nossa! Eu tô normal. Cê não viu eu jogando ele dentro de vocês, cara. Vamo embora daqui. Vamo embora. Vamo empurrar essa bodega, véi. Que que isso daqui... Depois que a gente fizer isso, dá checkpoint. Isso daí é o que eu tenho de possibilidade de bomba aqui. Usar uma ervinha em nós aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar uma anotação aí pro canal do LF. E se você tiver pelo celular ou pelo... Se você tiver pelo smartphone, pelo celular ou pelo computador, vai ter aí em cima um card pra você tá clicando e entrando no canal do LF. Ele faz umas... Fala aí. Melhor você falar do seu canal, LF. Eu falo do meu canal? Olha, o que que eu posso falar sobre o meu canal? Eu faço detonados. Gameplays, aleatórias ou não, com alguns amigos. Dependendo da sorte, eu posso fazer com alguns que não são tão amigos que nem o Pedro. Mas... Tô brincando. Mas... Todo sábado também tem um vídeo especial onde eu falo sobre algum jogo ou algum personagem carismático do mundo dos games. E é isso aí. Se você quiser dar uma passada lá, garanto que você vai gostar. Sábado passado eu fiz um vídeo sobre Shadow of the Colossus. Claro, que não vai ser mais sábado passado. Já vai ter passado um tempo. Porque o Pedro demora dois anos pra postar essa porra desse... Desse... Mas, enfim... Essa semana que a gente tá gravando eu fiz um vídeo sobre o Shadow of the Colossus. Ficou muito foda. Então dá uma passada lá que você vai gostar pra caralho. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e... Valeu! E aí. Tá bom. Agora vamos dar um fora. Cansei já dessa parte. Eita! Herou! Filho da macaca! Filho da macaca! Lembrando que o filho da macaca, pessoal, é uma interjeição minha. Não é só porque o cara é negro, tá? Não vem um... Acusar eu de racismo. Não vai dar treta. Esse cara é muito motorista, né, velho? Parece os motoristas do busão aqui da minha cidade, velho. Porra! Ó! Pior que eles dirigem desse jeito, velho. Lá em Recife era assim. Eu achei que ia capotar. Capotar não vai. Só vai sair uma maravilha ali das costas do ônibus. Uma taturana vaginástica aí. Eu acho que... Mano, não lembro de ver essa cutscene inteira, cara. Ele morreu. Morreu de burro. Morreu... Bateu, não. Morreu. Ó! Tudo suspense. Ó! Não tem nada ali. Ah, tá. Agora tem. Suspense... Suspense... Não tem nada. Vem o quê? Vem o Batman. Vem o debolho. Vem o... O bichinho de estimação. Como é que essa porcaria não caiu, velho? É isso? É churis. Sem contar o controle vibrando aqui. Olha só, velho.